Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês um brinquedo educativo fixando as vogais da Karimbrás. A fixação das vogais é composto por 60 tabuleiros em MDF, sendo eles 30 na cor azul, que ele mede aproximadamente 18 centímetros por 7,5 e 30 deles na cor amarela, que mede aproximadamente 19 centímetros por 6,5. A fixação dos vogais é um brinquedo bem fácil de ser utilizado, ele vem com um estojinho, aqui nesse estojinho você vai estar colocando essa partezinha azul, todos eles vêm com essa numeração aqui, de 1 a 60, que daí você vai pegar aqui na parte azul que você vai colocar aqui, você vai olhar o número 20, e você vai procurar no amarelo a mesma numeração. Colocando ele dentro do estojinho, você vai formar a palavrinha. Ele é um brinquedo muito legal e também ele é bastante utilizado pelos professores nas escolas, pois ele é apropriado para todos os métodos de ensino. Ele também trabalha a memorização da criança, o conhecimento das vogais, ele tem duas opções, a criança vai estar conhecendo as vogais, e também se apropriando na formação das palavrinhas. Aqui ele vai estar aprendendo a formar as palavrinhas. Aqui ele vai estar aprendendo a formação das palavrinhas.